Mas, Bruno do céu, a letra está muito pequena, não consigo ler com a letra desse tamanho. Só que esses livros, esse aplicativo, ele é tão interessante, é tão interessante, porque você consegue mexer, né, está até falando aqui em cima, toque no meio da página para alterar a fonte, descobrir outras opções de leitura ou sair do livro. Então, quando eu abro, quando eu aperto em cima do livro, eu entro no modo de leitura daquele livro. Então, se eu der um toque aqui no meio da tela, no meio, bem no meio, dou um toque na tela, aqui, eu cliquei bem em cima dos destaques, né? Eu vou clicar, porque se você for reparar, aqui no meu, ele tem um tracejadinho, não sei se vai aparecer na câmera, é um tracejadinho, né, em cima de algumas frases. Você não pode apertar em cima da linhazinha, você tem que apertar fora da linha. Então, aqui em cima, não tem linha, então eu vou apertar aqui em cima. E abrir o quê? Abrir o modo, né, o modo de, é como, aqui eu consigo folhear as páginas, é como se fosse isso. Então, eu consigo ver aqui, ó, a primeira página, ó, a capa, aquelas informações que tem sempre no início, aí depois aqui, ó, o livro começa aqui na apresentação, e por aí vai, ó. Eu consigo ver, então, aqui embaixo, todas as páginas do livro, tá vendo? Então, se eu apertar aqui na bolinha, eu consigo ir arrastando, ó, por todas as páginas do livro. Ah, eu quero ir para a página 200, eu venho aqui e vou até a página 200, ó, tá vendo? 200, 202, 200. Então, aqui, ó, aperto em cima dela, agora eu estou no meio da página 200. Só que eu não quero, né, eu quero começar do início. Então, aperto em cima do livro e volto lá para a página 1, ok? Volto para a página 1, na apresentação, aperto em cima da apresentação. Só que eu consigo também aumentar a letra, eu consigo mudar algumas coisinhas. Então, tem dois jeitos, tá? Duas maneiras de você aumentar a letra do livro. A primeira é como fazer um movimento de pinça. Você encosta dois dedos mais fechadinho e abre, ok? Então, você encosta dois dedos mais fechados e faz um movimento de pinça com os dedos encostando na tela. Então, você faz assim, ó, e a letra vai aumentando, ó, e vai aumentando, e vai aumentando. Claro que, quanto maior a letra, mais páginas ficam, né? Então, tinha por volta de 300. Se eu apertar aqui agora, ó, Teoricamente, era para aumentar, né? Tanto de página aqui. Mas, enfim. Ah, agora aumentou. Agora atualizou. 3 mil páginas, ó. Então, já foi para 3 mil páginas. Por quê? Porque eu deixei a letra muito grande. Mas, não importa o número de páginas, né? O que importa, na verdade, é você conseguir ler. Então, você vai deixar aqui no tamanho que você consegue ler. Aqui, por exemplo, ó, está um tamanho muito agradável para você ler até com o celular mais de longe. E aí, você consegue ler tranquilamente desse jeito. Ah, Bruno, mas aí vai ficar... a letra está muito grande. Como que diminui? Aí, você faz o movimento de pinça inverso. Encosta dois dedos mais abertos na tela e vai fechando a pinça. Vai fechando. E aí, o texto vai ficando pequeno. Quanto mais dá para você deixar o texto pequenininho aqui, ó. Nem eu consigo ler daqui, ó. Nem eu consigo ler. Agora, se você for aumentando, aí tem como. Aí vai ficando mais fácil. Ok? Então, você pode, com o movimento de pinça, ó. Encostei dois dedos e vou aproximando. Então, assim, claro, né? Você pode deixar... O que eu recomendo aqui? Deixa um tamanho o mínimo que você consegue ler, entendeu? Então, assim, não deixa a letra muito grande, não. Porque, senão, você vai ter que... Vai ficar meio cansativo você ter que passar tantas páginas, né? Mas, de qualquer forma, se você consegue enxergar somente nesse tamanhão, Aí, tudo bem. Aí você lê nesse tamanhão mesmo. E aí, você vai passando as páginas. Bruno, como que passa a página? Com o seu dedinho, ok? Você vai fazer o quê? Tem duas maneiras. Ou você aperta no canto aqui, ó. Bem no canto. E ele passa de página, ó. Apertei no canto. Foi para a próxima página. Aperto no canto do outro lado. Volta de página. Então, no canto direito, passa a página. No canto esquerdo, né? Da tela, vamos dizer assim. Volta de página. Ou eu simplesmente arrasto. Tá? Então, se eu arrastar para a esquerda, passou a página. Se eu arrastar para a direita, volta a página, tá? Então, eu consigo ir lendo desse jeito aqui, ó. E o bom é que, quando eu paro em uma página, ele marca, né? Que essa página, eu estou nessa página. Então, se eu saio do livro naquela página, depois, quando eu entro de novo, ele vai continuar naquela página. Essa é uma vantagem dos livros digitais, né? É claro, no livro físico, você tem o marcador de página. Que você coloca, né? Também tem essa opção, né? Mas aí, beleza. Então, é assim que você faz. É para você aumentar e diminuir. Então, está com a pinça. E tem outras opções também. Se você der um toque aqui no meio da tela, ok? Vão aparecer essas opções. E aqui em cima, você tem várias coisas. Você tem a lupa, que você pode pesquisar. Você tem aqui, ó, essa setinha, que é para sair do livro. Ó, sair do livro, ok? Então, apertei no livro. Dou um toque no meio da tela. Porque se eu apertar no canto, passo de página. Direito. Se eu apertar no canto esquerdo, volta de página. Então, tem que ser aqui, ó, no meio, tá? Aperto no meio. Então, essa primeira opção aqui é sair do livro, ok? A segunda opção, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver como se fossem os capítulos. Os capítulos. Então, esse livro aqui, ele é grande. Ele tem muitos, ó, 23 capítulos, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu acho que é um caderno para você fazer a anotação, né? Do próprio livro. Aqui, ó, tem o tamanho da letra, né? Você aperta nesse AA. E aí, você tem... Ah, você pode, inclusive, mudar o tipo da fonte, ó. Tá desse jeito. Eu não quero. Eu quero essa fonte. Não, eu quero essa fonte, mais fininha. Eu quero geórgia. Enfim. Então, você escolhe o tipo, tá? E algo interessante para falar. Um conhecimento de designer aqui, né? Quando você vê uma letra e ela tem esses tracejadinhos, ó. Tá vendo? O A, ele não está terminando reto. Ele tem um arredondadinho embaixo, assim, ó. Quando você vê isso aqui, significa que é uma fonte com serifa, ok? Então, por exemplo, tá vendo, ó. O A, ele tem essa perninha embaixo, né? Já viu quando o povo escreve o I? E aí, tem aquela partezinha em cima, depois desce e depois vem aqui embaixo e tem a partezinha embaixo. Isso aí, essas partezinhas, elas se chamam serifa. E ler, ok? Ler com serifa é melhor, tá? Para ler, o melhor é você ler uma fonte com serifa, tá? Fica mais fácil de você ler, tá bom? Então, aqui você tem algumas opções, né? Então, aqui tem o tamanho da letra, aqui tem o brilho, né? Até o brilho você pode mexer também, né? O brilho aqui da sua tela. Mas é lógico que eu recomendo você mudar o brilho no próprio sistema, ao invés de mudar o brilho pelo aplicativo, tá? Então, tem layout, cor da página. Eu posso deixar um tom mais amarelado, ó, que não cansa tanto a visão. Eu posso deixar um tom esverdeado, posso deixar um preto com branco. Isso aqui eu não recomendo. Apesar do preto, do fundo preto, ele ser mais econômico de bateria, eu não recomendo. Por quê? Porque o fundo preto e a letra branca, ela cansa mais a visão. Então, a melhor opção aqui é você deixar nesse amarelinho, ó. Esse amarelinho, porque ele não cansa tanto a visão. Vou deixar o meu no amarelinho também. E aqui tem também, ó, temas, que você pode definir temas, tá? Enfim, então você tem algumas outras opções aqui. E mais também, tá? Ah, tá, eu poderia simplesmente arrastar para cima para ver mais opções também, tá? Então, no layout tem aqui, ó, rolagem contínua, o tamanho da margem, o tamanho do espaçamento entre letras, entre linhas. Enfim, você tem várias opções. E na fonte aqui também você tem algumas, na verdade, só o tamanho da fonte mesmo, né? Só isso mesmo. Então, aqui você tem margem, espaçamento. Aqui, ó, vamos supor, eu quero uma margem menor. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem uma margem aqui, eu quero uma margem menor. Então, eu venho aqui em margem e boto uma margem menor. E aí, o texto, ele vai ficar com uma margem bem menor, quase grudadinho. Isso aqui eu não gosto muito, não. Eu prefiro... Com uma margem daqui é igual a que ela estava mesmo. Igual a que ela estava, estava boa. Assim, ó, no meio. E o espaçamento está legal também, não está um espaçamento tão grande e está agradável de ler. Vou deixar assim, tá? Então, personalizar, temas, ó. Tem mais opções aqui. E mais, e o mais aqui. Régua da leitura, blá, 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 blá. Enfim, tem algumas outras opções aqui que você pode, se você for curioso, você pode ir apertando aqui e dando uma fuçada para você, para ver se você encontra alguma coisa legal, tá bom? Então, já configurei. Botei ali, ó, é... Botei ali o fundinho, escolhi a fonte. Então, está ótimo. A fonte deixa natural. Tem aqui, ó, como se fosse o marcador, tá? O marcador. Então, você pode adicionar o marcador nessa página, ok? E eu, se eu quiser tirar o marcador, tirei. Então, por exemplo, eu estou aqui na página... É... Na página... Nessa página aqui, ó. Ok? Qual página que é essa? Aqui está como se fosse tudo página 1, né? Ah, porque a letra está muito grande. É isso. Então, está só na página 1. Agora foi para a página 2, ó. Então, isso aqui tudo é a página 1. Está vendo, ó? Isso aqui é tudo página 1. E aí, quando eu venho para cá, eu entrei na página 2. Se eu quiser adicionar o marcador aqui, eu aperto no marcador e ele adiciona esse símbolo aqui em cima. Ok? Do marcador. Tá bom? Então, tem como você fazer isso também. O que mais dá para fazer? Tem três bolinhas aqui. Se você apertar, tem como ler, ver algumas informações, né? Sobre o livro, sincronizar para a leitura mais adiante. Inclusive, ó. Antes de ir comprar na loja, compartilhar o progresso. Ah, tem como você compartilhar o progresso com seus amigos, né? Então, você compartilha nas redes sociais. Ó, gente. Eu estou na página tal desse livro aqui. Então, você aperta para compartilhar. Isso aqui é interessante, né? Então, tá bom. Então, aqui nas opções das três bolinhas. E outra coisa também. Aqui do lado das páginas, ó. Que eu posso simplesmente arrastar e mudar de página. Eu consigo fazer isso aqui também, ó. Mudar o tipo de visualização da página. Então, nesse momento, está tudo assim, ó. A página está ocupando a tela inteira. Se eu apertar aqui nesse cantinho, ele mostra como se fosse muito maior, né? Como se fosse muito maior a opção aqui de ver as páginas. Claro, eu não vou conseguir ler, né? O que está escrito aqui dentro. Mas se eu quiser vir até aqui, por exemplo, ó. 25, aperta aqui em cima. Pronto. Agora eu já estou nessa página aqui. Tá bom? Deixa eu voltar para a página 1 de novo. Então, é assim que você navega no livro. Muito simples, né? Na verdade, é muito simples. Eu estou mostrando um monte de opção aqui, mas você não vai usar nada disso. Você vai configurar um tamanho. No primeiro livro que você comprar, que você baixar, você vai definir o tamanho. Então, aqui, ó. Está muito grande. Eu quero menor. Ah, sim. Está ótimo. Definiu o tamanho. Aí você vai lá e coloca esse fundo aqui, se você quiser. Esse fundo mais amarelinho, ok? Como que troca o fundo, né? Você aperta em cima, no centro, a parte central, ok? Vai aqui no AA para mudar o estilo. Depois vem aqui, ó, em Layout, ok? Aqui na parte de Layout. Arrasta para cima e você tem aqui a cor da página. E você deixa essa cor aqui, ó. Eu recomendo que seja essa cor aqui para a sua visão não cansar tanto. E pronto. Aí, essa primeira configuração, configurou o tipo de letra, configurou o fundo, configurou o tamanho, configurou tudo. Aí, pronto. Você não vai mexer nisso mais. A única coisa que você vai fazer é arrastar para um lado ou arrastar para o outro. Para você ir lendo as páginas do livro. Simples assim, né? Então, é desse jeito que faz. Bruno, como é que sai do livro mesmo? Você dá um toque na parte central e aperta aqui na setinha aqui em cima. Tem uma setinha para baixo, ó. Está vendo? Você aperta na setinha e sai do livro, tá? Então, é desse jeito que você faz. Vamos ao passo a passo.